Já nos alongamentos, dá pra perceber que são iniciantes neste esporte. No final da tarde de ontem, os estudantes americanos aprenderam um pouco de capoeira com o pessoal da Unesp em Bauru. Eles conheceram passos básicos, movimentos de defesa e de ataque. Embalados pelo berimbau e pelas músicas típicas da capoeira, gingaram com a professora. Keila adorou a brincadeira. Eu gostei muito. Aqui é muito diferente dos Estados Unidos. Tem muito verde, é bonito e divertido. Esses universitários têm entre 18 e 20 anos. Eles são alunos do primeiro ano de cursos das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas, da Universidade de Arcádia, na Filadélfia. A visita ao Brasil faz parte de uma disciplina chamada Negócios do Esporte. Então, o objetivo é conhecer um pouco da cultura e dos esportes brasileiros. Para o professor que acompanha o grupo, conhecer o Brasil e a prática esportiva é valioso para os estudantes. Eles vieram para entender os esportes e a sociedade brasileira e movimentos comuns daqui, como o futebol, o samba e o carnaval. Eles já visitaram unidades da Unesp em São Paulo e em São José do Rio Preto. A atividade é um convênio da Assessoria de Relações Externas, a AREX da Unesp, com a Universidade Norte-Americana. No passeio, o grupo conhece o campus e também a cidade. Para os alunos nossos, para os próprios professores, é o intercâmbio, a possibilidade de um intercâmbio com uma universidade americana. O objetivo deles, é lógico, é fazer um intercâmbio. E são alunos de vários cursos, não especificamente da educação física. Eu acredito que essa vinda tem a ver também com os grandes eventos que estão acontecendo no Brasil, com a Copa do Mundo e a Olimpíada, que está atraindo várias universidades e todo mundo para firmarem convênios, principalmente com a Unesp, que ela está esparramada em todo o estado de São Paulo. Para os alunos, conhecer os costumes brasileiros é uma experiência diferente. Você gostou do Brasil? Sim, gostei muito. Por quê? É uma cultura diferente. Os Estados Unidos são muito diferentes. Acho que me lembram muito de Moçambique. Então, é muito diferente. Eu gostei muito da cultura. Eles toparam mesmo experimentar a ginga brasileira. Jogaram capoeira, se divertiram e vão guardar boas lembranças. Eu amo o Brasil. 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 A CIDADE NO BRASIL